Agora, tem umas palavras que só tem em português, né? Tipo, como é que fala tesão em alemão? Demorou, não tem? Eu estava pensando na piada, mas não achei. Não tem, não tem. Fala. E saudade? Em francês, tesão é Carla Bruni que a gente fala. Calma, eu não. Vou escolher outro nome, então. Tem um francês que você acha atraente? O do Alain Delon, sei lá. Tá velho esse aí? Tô mais pro filho dele, né? Nossa, esse aí tá com 100 anos. Não, hoje e hoje, mas tá com 100 anos. Eu tinha umas músicas que eu gostava na França, vai. É François Cabral? François Cabral? Ah, Cabrille, Francis Cabrille. É, eu gostava dele, achava bom esse cantor aí. Bom, mas resumindo, tesão em alemão? Você também nunca usou? Tem lust, não é? Lust, na verdade, que é vontade, mas... Não é a mesma coisa. É, acho que não. E saudade? É, também é o verbo, na verdade, famissão, né? Não tem, né? Não tem muito. Alemão não sente tanto assim. E nem tesão também. É, não tesão. Tá, vamos tentar. Me ensina aí, se eu quiser falar. Estou com tesão em alemão, como é que vai? Nossa, tá difícil isso, hein? Como é que é o negócio? Eu tenho... 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 Não, aí em francês eu acho que é mais legal. É... J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Essa tá mais legal. J'ai envie de toi. Mas é bem... É bem sutil, né? J'ai envie de toi seria... Estou com vontade de você. Não dá para falar aquela coisa... J'ai envie de toi. Não rola. Ah, se quiser uma coisa safada, tem. Mas aí é... É mais vulgar. J'ai envie de te bezer. Ah! O negócio vai ficar mais animado, né? É, mas é mais... Mais safado. É vulgar, né? É como se fosse... Eu quero te comer, né? Basicamente. Nossa, assim animado.